14 ovelhas foram encontradas mortas e outras 3 feridas na região de Valparaíso de Goiás. O Andrews Nery está ao vivo aqui e conta que mistério é esse que está deixando os produtores apavorados. Boa tarde, Andrews. É isso mesmo, Vitor. Um massacre que aconteceu lá em Valparaíso, no Parque Marajó, nesta última terça-feira. Uma boa tarde a você, boa tarde também aos nossos telespectadores. Pois é, a suspeita desses moradores lá da região é que uma onça ou mais onças atacaram este rebanho de ovelhas. No todo foram 14 ovelhas mortas, outras 3 ficaram feridas em um prejuízo de 15 mil reais por conta da morte desses animais. Muitos moradores já haviam falado, Vitor, que ainda uma semana antes, cerca de 7 dias antes deste ataque, uma onça preta passou ali pela região, mas que depois foi embora, não atacou nenhum animal. E aí depois, uma semana então se passou deste episódio e a suspeita é que uma onça parda, ou mais de uma onça, tenha então feito este ataque contra esses animais. Nessas ovelhas então foi possível ver aí marcas mordidas que remetem sim a que seja um animal, uma onça. Com isso, a Secretaria Ambiental aqui do Distrito Federal enviou equipes ao local para fazer uma perícia certa, para entender tudo o que aconteceu com essas ovelhas e para dizer se de fato foi ou não uma onça. Até o momento, nenhuma onça foi identificada ali, perto da região. A gente sabe que o Parque Marajó, em Valparaíso, é um local conhecido por ter onças e neste momento existe uma apreensão muito grande desses moradores se vamos ter ou não novos ataques contra animais. Inclusive, nós preparamos o material com o depoimento de uma das pessoas que encontrou essas ovelhas mortas. Vitor, vamos ver. Olha, a onça atacou aqui no Parque Marajó. Pessoal da região tem que tomar cuidado, viu? Onça, matou onze aqui. As unhadas da bicha, olha aqui. Olha as unhadas, olha as unhadas aqui. Olha aqui, olha aqui tudo furado, olha. É a bichinha. Olha, pega mesmo, deixa lá. Olha aqui. Olha, a primeira coisa que eu vi ela mostra aqui, que essa aqui é arregaçada e as outras tudo aqui, Eu trago um rir lá, olhei. Aí eu tenho mais um rir aqui, cara. Aí eu fiz rir, que já olhei nesse rir aqui, olha. Não, esse aqui não, olha lá, aquele ali, olha. O estrago aqui foi grande. Pois é, é um baita mistério, né? As ovelhas são animais aí bem frágeis, então todo cuidado do pastor de ovelhas, do criador desse tipo de animal aí, todo cuidado é pouco. A Secretaria do Meio Ambiente lá de Valparaíso está acompanhando de perto, está investigando aí, os técnicos da Secretaria estão fazendo visitas periódicas aos produtores aí como nós acompanhamos. Fica aí a nossa preocupação também e vamos acompanhar.